Mãe! 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 O que foi, Gatoxinha? Eu tô trabalhando, filho. Você não tá vendo? Me ensina a tocar piano, mamãe. Ah, agora você quer tocar piano, então. Sim, mamãe. Eu quero aprender. Vai, por favor. Mas como, Gatoxinha? Você nem alcança esse piano. Olha que hoje eu tô sentada. Olha o tamanho da tecla. Como é que você vai apertar aqui a tecla? Esse piano é muito grande pra você. Como é que Gato vai tocar piano? Ah, é que eu queria muito, mãe. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Depois. Ai, susto. Nossa, quem será? Não tô esperando em nada. Gatoxinha, não me diz que você comprou... Um mini piano? Claro que comprei. Agora você pode me ensinar a tocar. E esse foi mais um vídeo do... Gatoxinha, Gatoxinha Tem formato de coxinha Gatoxinha